Aí galera, voltando aí, ainda tem mais as coisinhas pra falar, são 5h30 da manhã, hoje dia 11 de setembro de 2015, estamos aqui saindo de Piripiri no estado de Piauí, indo pra Fortaleza, se Deus quiser até de noitinha, estamos lá, se não acontecer nada, estamos na neblina forte, 23 graus, e obrigado aí a galera que deu apoio, que falou aí, as pessoas que me conhecem pessoalmente, ainda estou falando a respeito daquela intriga de ontem, dos recalcados aí, galera, eu sempre procuro ajudar, às vezes os meninos vêm lá, hoje assistem, assinem o meu canal lá, vou lá, tem 4, 5 inscritos, eu vou lá, assino, divulgo, procuro, sempre tá fazendo amizade, gosto das pessoas, na maioria das vezes, acordou essa vergonha, na maioria das vezes, procuro sempre tá conhecendo as pessoas, não tenho maldade com ninguém, esses vídeos que vocês veem, que nem eu falei, são monetizados no YouTube, pago uma merrequinha, eu ganho uma merrequinha em cima daquilo ali, pra comprar cartão, tem os gastos de tráfego de dados, conseguir um plano de internet, eu tenho dois aparelhos, uso um, uso o outro, tudo pra fazer benefício da comunidade, porque eu não tenho vida social, eu vivo aqui ó, no caminhão, quando eu chego em casa, eu como, cada, uma vez por mês que eu vou pra casa, duas vezes por mês que eu vou pra casa, eu como uma picanha, eu tomo uma cervejinha, sabe, com o meu dinheiro, eu trabalho pra isso, uma vez ou outra que eu vou pra casa, eu vivo aqui na estrada, se o meu telefone é caro, é porque eu economizei pra comprar aquilo ali, comprei pra fazer os vídeos, pra deixar vocês bacanizados aí ó, deixar os vídeos mais caprichados, poder mandar os vídeos mais rápido, quase em tempo real, é isso que eu procuro, quando a internet tá boa, ele vai quase em ponto real, olha que bonito amanhecer ó, só vai tá brilhando já, aí eu fiquei nervoso, o outro cara me chamando de malandro, me chamando de vagabundo, ele falou, ei seus otários, a gente tem que pagar a internet, o cara tá arrecadando 10 mil por mês, e se eu arrecadasse, e se eu arrecadasse, todo mundo que me ajudou é de bom coração, e todo mundo sabe que não é isso, porque todo mundo que ajudou a pagar a internet, eu botei lá ó, no comentário, já é exatamente pra não ter esse tipo de comentário, quantos vídeos monetizados no YouTube, o YouTube paga, você paga alguma coisa pra você assistir meu vídeo? não paga, é de graça, não paga, o outro tá lá escrito, pra baixar esse vídeo, pra assistir esse vídeo é 5 reais, 10 reais, 2 reais, não é, então galera, os vídeos são feitos pra todo mundo, é público, eu fiquei desanimado, porque o cara fala, pô, tem dinheiro pra comprar um telefone de 4 mil e não tem dinheiro pra pagar a internet, não é isso, porque eu, se eu tiver que gastar o que eu gasto na internet pra fazer vídeo, eu não vou gastar, porque eu não vou tirar do meu bolso pra fazer vídeo, ah, mas você ganha, não, 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 lá tá bloqueado, lá, no Google AdSense, lá no YouTube, tá bloqueado pra fazer vídeo, pra tirar não sei quanto, e se eu ganhar 10 mil reais no YouTube fazendo vídeo, eu vou tá ofendendo vocês? não, eu queria saber, se eu ganhar 20 mil fazendo vídeo no YouTube, vocês vão ficar chateados com isso? se eu ganhar 500, 600 reais, 700, 1 mil, 2 mil, vocês ficariam bravos? ah, o Jair tá ganhando dinheiro com os vídeos no YouTube, gente, você não paga pra assistir os vídeos, quem paga é o Google, é de graça pra vocês, pra todo mundo, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, assiste, eu não obriguei ninguém a se inscrever, eu fico feliz, todo dia entra 200, 200, é, toda semana entra 200, 300 pessoas, se inscreve no canal, ninguém é obrigado, tá lá escrito, existe, ali no Google, você pode comprar filme, pode comprar, o meu vídeo não precisa comprar nada, é de graça, é só pra descontrair, passar o meu tempo, eu gosto de fazer isso, é um hobby que eu achei, antigamente eu só fazia, tiava foto das paisagens, dos lugares, agora não, agora o pessoal foi pedindo, não, faz vídeo, faz isso, mas é de graça, é de graça, eu fiquei muito, muito triste, sabe, no aguardo, mas não vou esquentar mais a cabeça não, vou seguir o conselho de vocês, que nem o pessoal fala, ah, Jair, crítica é bom pro céu, bom, isso não é crítica, gente, isso aí é sacanagem, crítica é uma coisa, quando o cara chega e fala, ó, tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas que nem várias pessoas já falaram pra mim, gente, se preocupe, quando eu tiver mil pessoas, duas mil pessoas falando mal de alguma coisa, de algum vídeo seu, aí você tem que se preocupar, ver o que que tá de errado, agora quando um ou dois mané, ficar falando, você pode perceber que inveja, pode perceber que inveja, então, eu não vou mais esquentar a cabeça, vou seguir o conselho de vocês, os que são amigos, que são verdadeiros, sabem, que me conhecem, os que já me conheceram pessoalmente, sabem que, os que me conheceram pessoalmente, sabem que, da minha índole, pelo pouco que conheceram, todos os vídeos que eu faço, procuro sempre passar um pouco de conhecimento, do dia a dia da estrada, do que a gente passa, da vivência que a gente tem, né, na profissão de caminhoneiro, tem muita gente que não tem nada a ver com o caminhão, e assiste meus vídeos, gente importante, empresário, médico, engenheiro, advogado, várias pessoas lá por baixo, com um porteiro, motorista igual eu, sabe, são pessoas de qualquer classe, assistem, gostam, gostam, que dão risada com o meu filho, aprendem um pouco, conhecem cidade, vê os lugares que a gente passa, conhecem o Brasilzão aí, a estrada da vontade, o dia a dia da vontade, então isso aí tudo é feito com carinho, feito para as pessoas, não tem intenção nenhuma de obter lucro por isso não, viu, o pessoal começar a pensar nisso, é melhor parar, porque senão começa a acabar a dar mais bate-boca, mas tudo bem, queria pessoal de fale mal, fale bem, mas fale de mim, né, e o Marcos Teneré lá, que tem um grande, é um grande canal no YouTube, até ele ontem comentou lá no vídeo, falou, não, já não adianta, isso aí é, ele é antigão, mas quanto mais gente vai ter inscrito, mais, você vai ver que tem críticas negativas, sempre vai ter, não adianta, pode fazer um vídeo, conversando com Jesus, com Deus, que vai ter alguém falando mal de Jesus e Deus, então, eu espero que o pessoal use consenso, quando tiver alguma crítica, fale comigo diretamente, esse vídeo é feito para vocês, não tem obsessão nenhuma de obter lucro, eu fiquei assim, porque agora, quando chegar a conta da internet, eu vou ficar até sem jeito, né, porque o pessoal fica falando aí tanta coisa, mas quem quiser ajudar, eu vou continuar falando, não vou contar mais nos vídeos que o pessoal ajuda aí, a pagar a conta da internet aí, não vou mais pôr no livro, vou deixar só na comunidade, no Facebook, quem quiser, entra lá e, quem achar que pode ajudar, ajuda, um real, dois real, vou deixar, eu vou ficar aí, fica esse jeito maravilhoso, desconcertado, meu Deus, mas é, quem me conhece sabe do propósito, sabe da minha índole, sabe dos objetivos, eu vou continuar assim, viu, vou continuar todo mês, quando chegar a conta da minha internet, eu vou pedir ajuda assim, só a galera ajuda a pagar a internet, para postar mais vídeos, para comprar mais dados, é para interagir, para conversar, para as pessoas falarem, ó, Jair, eu vou ajudar com o real, eu vou ajudar com o doel, eu vou continuar pedindo assim, ajuda quem quiser, quem não quiser, que se lasque, tá, quem não quiser, aqueles que falam mal, o cara que me depositaram 10 mil reais na minha conta, vai lascar, rapaz, vai lavar essa bunda, e se depositar, você está com inveja, por isso que eu coloquei lá, para o pessoal, todo mundo ter o controle, ó, fulano depositou tanto, depositou tanto, para só somar e ver o quanto que deu, não tem objetivo nenhum, não, e se eu ganho alguma coisa no YouTube, é o YouTube que paga, ninguém paga, você não gasta para assistir meus vídeos, se eu ganhar 10 mil no YouTube, vocês vão ficar com raiva de mim, ó, o cara está ganhando dinheiro com o vídeo, faça o mesmo, faça um canal, seja criativo, mantive seus vídeos, conquiste o público e ganhe dinheiro, se você acha que dá tanto dinheiro assim, não vem falar besteira, o Google paga, você não paga nada, você só vai pagar o que você gasta na internet, tem para você ficar assistindo besteira, assista os vídeos aí, ó, para aprender alguma coisa que presta, valeu galera, um abraço, obrigado, desculpa o desabafo aí, tudo de bom, estamos juntos,